Terminou às 7 horas da noite o prazo para que os partidos políticos e as coligações solicitassem ao juízo eleitoral o registro de seus candidatos. Durante a tarde, a movimentação no cartório eleitoral de Tubarão estava tranquila. A Justiça Eleitoral estima que 530 a 580 mil candidatos concorram às eleições este ano. Os pedidos podem ser acompanhados pelo site DivulgaCandeContas, disponível no portal do TSE.